Eu te conheci, foi tão bom pra mim Eu não sei por que razão, eu fui ficando assim Perto de você, minha timidez Tava sem abrir, vontade de dizer Meu primeiro amor, o meu coração bate por você Venha me fazer perder o medo Estou te amando Me abraça, me ensina a te amar Pegue minha mão Saiba tudo que eu estou sentindo É o meu primeiro amor Vou falar Meu amor Toda vez, sempre assim Eu fujo de você Talvez por eu ser Tão menino assim Consigo encontrar Coragem pra falar Meu primeiro amor O meu coração bate por você Venha me fazer perder o medo Estou te amando Me abraça Me ensina a te amar Pegue minha mão Saiba tudo que eu estou sentindo É o meu primeiro amor Amém Amém